Olá pessoal, vamos para mais um vídeo. Dessa vez a gente vai continuar os nossos vídeos de controle de nível. E para quem está começando a assistir esse vídeo que está entrando agora, eu já fiz vários vídeos. Eu iniciei os vídeos sobre comandos elétricos. Eu falei sobre disjuntor, disjuntor motor, relé térmico. A gente fez alguns testes com falta de fase, fiz alguma apresentação de motores. E agora a gente vai fazer o nosso teste na prática. Então, esse aqui é o nosso processo. A gente vai ligar uma bomba, essa bomba vai jogar pela caixa, né? Vou entrar na caixa aqui. E aqui vai ter dois, dois sensores de nível, né? Um vai controlar o máximo, né? Nível máximo e nível mínimo, né? Então, o que vai acontecer, né? Quando os níveis estiverem baixos, a bomba vai encher, vai encher. Quando chegar mais ou menos aqui, assim, ó, a bomba vai parar, né? Aí o nosso diagrama é bem simples, pessoal, ó, né? Outra coisa aqui, lembrando que o comando de força para o motor, já foi feito nos primeiros vídeos, né? Então, vai seguir aquele primeiro procedimento, né? E a gente vai mudando, tá aqui para frente, só os comandos de acionamento, liga, desliga, né? Então, aqui vem, ó, a minha fase R, né? E aqui, meu neutro. Meu neutro, certo? E esse cobrador aqui, ele é 220, né? Dependendo da região de vocês aí, ó. Aí ele vai subir aqui, tem um disjuntorzinho, né? Aqui o nosso elefoto de fase, né? A gente falou, explorou muito sobre o elefoto de fase, né? Eu falei para você que se o motor estiver ligado e faltar uma fase, infelizmente vai queimar o nosso motor, não vai ter como parar. E aqui, o nosso disjuntor motor, o contato, né? Aí vem aqui, ó. Aqui vai ter um contato fechado aqui, pessoal. Fica assim, ó. Esse contato fechado vai ser ou a boia, esse comando aqui, ele serve para a boia elétrica. Boia. Ele serve tanto para a boia elétrica, que é outra boia aqui, ó. Como o sensor nível aliado. Ou também, a gente pode usar contatos auxiliares. Eu tenho um vídeo aí no meu canal, sobre contorno de nível da caldeira. Quem não sabe o que é uma caldeira, né? É aquela máquina gigantesca, que ela é abastecida a lenha, para gerar vapor, e mandar vapor para o processo de fabricação, né? Da indústria, né? Então, lá eu tenho mais ou menos uma sequência de quatro ou cinco vídeos, falando só sobre contorno de nível de caldeira, né? Lá é bem mais... Qualquer coisa eu deixo um vídeo aqui, um card, né? Para vocês verem. Então, aqui, ó. Tanto a boia como o sensor nível aliado, vai ter que ter um contato fechado aqui, ó. Fechado. Né? Se eu não me engano, né? Lá nessa boia aqui, tem um fio azul, tem um preto, tem um marrom. Eu acho que isso aqui é padrão. Aí, lá no... Entre o fio azul e preto, é o contato fechado. Aí você vai ligar aqui, ó. O contato fechado, né? A boia vai estar para baixo aqui, ó. Né? Quando a boia tiver aqui para baixo, né? Ela fecha o contato. Aqui também, ó. Ela está para baixo, fecha o contato, certo? Aí, o que vai acontecer, ó. Quando eu estar com o contato fechado, né? E quando começar a subir aqui, a água aqui, ó. Ela vai subir aqui, ó. Vai começar a cair água aqui, né? A bomba vai mandar. Ela vai subir. Tudo esse daqui, levantar para cá, ó. Esse contato aqui vai abrir. Ele abre. Mas como o contato torjado está dentro, o C1, ele vai ficar mantido por esse selo aqui, ó. Aí, continua. Aí, quando chegar lá em cima, que ele abrir esse, é que ele vai parar. Certo? Vai levantar também. E vai parar. Aí, a água vai baixando, né? Eu abri aqui a minha torneira. A água está baixando. Fechou o primeiro contato. Vai baixar. Fechou. Segura o contato. Aí, começa tudo de novo, né? Aí, vai... É um loop, né, pessoal? Liga, desliga. Se você deixar ligada a chave, é o dia todo, né? Só que é aqui, pessoal, ó. Eu esqueci de botar a minha chave aqui, foi? Esqueci de botar uma chave aqui, ó. Então, eu vi aqui assim. Então, aqui, eu tenho um contato, aqui, ó. Da boia. E aqui, ó. Eu tenho... Eu tenho um... Eu tenho uma chave aqui, né, ó. Zero e um. Pra mim, ligar, é legal como. Você não vai... Não vai... Onde que eu precisar parar, não vai conseguir, né? Não sei que eu fecho o... Juntou. Mas tem uma chavezinha aqui. Então, a gente vai pra lá, pro nosso... Pro nosso... Pra nossa maquetezinha lá, né? Fazer isso na prática, né? Então, quem já tá gostando do assunto, né? Já deixou um like, se inscreve, né? E a gente vai... E isso na prática, né? Vamos lá, pessoal. Então, pessoal. Tá aqui o nosso... Aqui a nossa caixa d'água, né? E aqui vai ser a nossa bomba, tá certo? Então, a gente vai mandar água pra cá, né? E a gente vai ver os dois sensores abrindo aqui, ó. Vou botar mais pra cá, aqui, ó. Então, À medida que a água for enchendo aqui, ó. Subindo, subindo, né? Vai abrir esse primeiro. Aí vai abrir o segundo. Cudo abrir o segundo. É que ele vai... Que ele vai acionar, né? Então, Vamos ver isso aqui. Na prática, né? Eu vou ligar aqui, ó. Vou mandar água pra cá. Então, pessoal. Aqui a nossa bomba ligada, né? Observe que aqui... Ele tá mandando pra dentro da caixa, né? Então, À medida que ele for enchendo aqui, Ele vai... Ele vai... Ele vai abrir esse contato aqui, ó. Já vai subir. Ó. Ó. E aí... Tá? Ó. Vamos ligar, nosso sistema está enchendo Já abriu o primeiro lá Como eu falei Ela está mantida pelo selo Ele não vai parar agora Só vai parar quando chegar ali Então ele vai subindo A nossa palpa continua ligada Já está chegando no nível de cima lá Ele vai abrir aqui Então esse sistema serve para qualquer tipo de controle de nível para caixa d'água Isso é muito bom você fazer isso aí Um protocolo simples e eficiente Aqui é toda a nossa ligação Deixei bem exposta para vocês verem Os dois elevinhos estão ligados lá no bordo Os dois primeiros e os dois segundos Aqui é separado um e outro Para começar a levantar lá Para começar a levantar Esse sensor ali pessoal ele é constituído de dois magnéticos né São dois imãzinhas Que faz com que ele Um imã que tem um deep switch que faz abrir Ele abre o contato para desligar Então o nosso nível está subindo né A gente vai fazer esse teste desligando E um teste ligando a bomba né Continua enchendo Pronto Parou o Completou o nível A bomba parou Certo Agora a gente vai simular a bomba entrando né A bomba ligando Então a gente vai Já abriu a torneirazinha né Da caixa Está baixando o nível O nível está baixando Já fechou o primeiro Nada aconteceu Quando fechar esse último aqui Ele vai ligar Então a nossa bomba ligou né Pessoal Bomba ligada Ligo descendo Então pessoal Que vocês viram aí né Nosso controle de nível né Eu prometi para vocês Fazer isso aí Seria mais interessante Se realmente a bomba Estivesse jogando mesmo Mas como eu tive que simular Com esses tambores aí Mas A gente Acabou conseguindo O objetivo né Que é fazer esse controle Com que a bomba A bomba parasse né Se eu tivesse cheio E quando o nível baixou Que vocês viram lá né Ele começou a funcionar Então isso aí Eu repito Serve para Usando aqueles dois contatos Que eu falei No lugar do nível Do sensor LA E também no lugar Do As vozes elétricas né Você pode fazer isso aí Como eu tinha falado antes No controle de nível Para cadeira Eu faço Eu faço Sistema Só que eu faço Com três elétricas de nível E esses elétricas de nível Ele manda acionar Um contato Auxiliar E desse daqui O contato auxiliar Ele vai ligar e desligar Só que aí eu uso O contato fechado É aquele contato fechado Que vocês viram lá no Nosso diagrama E isso também dá certo né Então se vocês gostarem aí Do vídeo Deixa lá e se inscreve Aí já dá para você Fazer qualquer comando De automático De caixa d'água Beleza? Até mais pessoal Até mais pessoal